O que é a tradução? Bem, este grande prémio de tradução que foi atribuído à minha tradução portuguesa, do drama Os Últimos Dias da Humanidade, do autor austríaco Carl Cahos, tem um significado que importa sublinhar, porque não é um significado apenas pessoal, é obviamente um reconhecimento do meu trabalho, que me dá uma grande satisfação, mas é sobretudo o reconhecimento da atualidade e da pertenência de um texto que foi trazido em 2016 para as tabas do palco pelo Teatro Nacional de São João, para quem a tradução foi feita, e que é um texto que preserva uma enorme atualidade e que tem um enorme significado no seu diagnóstico e na sua crítica às condições que levam ao entronizado de uma cultura de violência, que em última análise se vira contra os valores mais fundamentais do ser humano e leva, portanto, àquilo que o autor chamou Os Últimos Dias da Humanidade. Se o prémio contribui para pôr este texto e este autor no mapa da cultura de língua portuguesa, terá tido um significado importante.